É quase que uma tragédia, né, Gernal? Só não foi pior porque, graças a Deus, está todo mundo bem. Mas os prejuízos, esses são imensos. A gente está na Rua do Rio, que fica na Bomba do Emetério, quase uma cabeira. Fica bem no limite aqui entre esses dois bairros. E esse incêndio, ele chamou a atenção de toda a comunidade. A gente está aqui na rua logo para mostrar a vocês que muitos dos produtos, objetos da casa, ficaram assim, ó, dessa forma, destruídos. Eu estou falando de uma bebida de dois meses e os pais dela, e até o enxoval, fraldas, tudo perdido, não dá para ser utilizado. Aqui, na casa de parentes, de vizinhos, os donos da residência onde esse incêndio aconteceu, eles deixaram algo guardado para ver se dá para salvar. Aqui, ó, os produtos do becinho do bebê, para ser lavado, muita coisa sujou, muita coisa como o liquidificador aí, ó, totalmente danificado. Ali está o botijão, tá, gente? É desse botijão que, ou foi perto desse botijão que o incêndio começou. E aí, o dono da casa acredita que pode ter sido, sim, um vazamento que tenha feito com que as chamas se alastrassem rapidamente e destruído tudo, como vocês conseguem ver aqui no local. Jonathan é o morador da casa. A esposa dele precisou ser levada para o hospital, mas já está bem. Ela, no susto, na correria, estava com a bebê no braço, ainda caíram, se queimaram, mas estão bem. Estão numa casa aqui perto. Mas vamos lá ver como é que ficou a tua casa, Jonathan. A gente vai conversando no caminho. Aqui todo mundo ajudou, viu? Todo mundo, na hora, correu. O pessoal que viu as chamas de longe já começaram logo a correr, a gritar, para jogar água, para subir no telhado, para fazer com que as chamas fossem debeladas, para que a situação pudesse ficar no controle. Porque naquele momento a preocupação principal era com a vida da bebê, claro, com a vida dos pais também, mas foram momentos de pânico, de terror. Vou pedir para Jailson Guerra passar aqui nas imagens, para que a gente possa conseguir mostrar lá dentro a casa. Vocês vão ver que é uma casa pequena, é uma casa que era alugada pelo Jonathan, mas que ele estava construindo a vida dele com a esposa, com a filhinha, e esse é o cenário agora, nesse momento. Telhas foram quebradas, aqui onde ficava a cozinha e a sala, está tudo perdido, o fogão se foi, assim como geladeira também, e no quarto também tudo agora esvaziado. Jonathan, foi um susto muito grande, um desespero ainda maior naquele momento para tentar salvar a tua filha, a tua esposa, mas como é que tudo começou? Como é que você percebeu que tinha algo de errado? Foi perto da hora do jantar, né? Boa tarde para você. Foi perto da hora do jantar, eu ia esquentar a água para a minha filha, para ela tomar um banho, quando eu esquentei, botei lá na cama, fiquei na sala, do nada que as horas, eu só pensei em pegar minha filha e minha mulher e correr, quando eu correr o fogo arrastou para tudo que é canto. E aí nessa hora não consegue controlar mais rápido demais não, né? Aqui, bem em cima de onde ficava o fogão, a gente consegue ver que é onde está a parte mais destelhada, a parte mais queimada, é onde realmente as chamas se concentraram, foi aqui nesse ponto. É isso, aí a gente só controla mais por causa do vizinho, o vizinho ajudou, subiu no telhado, jogou água, daqui do outro lado jogou água, que o bombeiro não chegou na hora, demorou, não socorreu minha esposa. Seja um sufoco, um drama muito grande. Olha gente, Keila que está aqui fora, é prima de Jonathan, e ela estava me falando, Rodrigo, eu de longe estava na igreja e já vi que tinha algo de errado, não foi? Boa tarde. Boa tarde, estou um pouco emocionada, né? Mas graças a Deus, estava ali num culto, e quando eu vi o fogo, aí eu chamei meu irmão Jacinto, aí disse a ele, aí ele desceu, desci correndo, e minha preocupação foi a menininha dele, né? E eu estou aqui agradecendo, primeiramente a Deus, porque eles estão vivos, e isso aí a gente constrói, né? Mas graças a Deus está tudo bem com eles, com a esposa dele, com a filha dele, e se vocês puderem ajudar, a gente agradece. Eu imagino que o susto tenha sido muito grande, porque naquela hora era tudo muito incerto, né? Ninguém sabia, se já tinha gente dentro de casa, dormindo, então você veio correndo pra casa. Foi. Aí o meu pensamento foi na menina, né? E era a preocupação maior, né? A criancinha, dois meses de vida. Essa é tua filhinha, né? Eu acho que tem uma idade semelhante a dela, né? É, dois meses. Um ano. Um ano já. Então a bebezinha deles é ainda mais novinha, né? Dois meses de vida, né? Você enquanto mãe, aí o coração fica logo apontadinho, né? É verdade. É difícil demais, gente. Deixa eu continuar a conversa aqui com o Jonathan. Chega cá, Jonathan, pra gente conversar um pouco mais. A esposa dele, gente, ela inclusive está nesse momento na casa de parentes, porque ela ficou com ferimento, precisou ser levada até pra UPA também, não foi o que aconteceu com ela? Na correria, no corre-corre, ela correu com minha filha no braço e caiu. Assim que ela caiu, eu segurei as duas. Aí a vizinha pegou a minha filha e eu peguei ela no braço, porque ela não estava conseguindo andar. Assim eu chamei o bombeiro, ele falou que ia passar o rádio. Eu esperei, esperei, chamei de novo e disse que estava vindo o SAMU e nada. A gente teve uma prima que teve que levar ela. Levou pra UPA. Isso. UPA, o que é que viram nela? Como é que ela está de estado de saúde, né? Porque eu acho que o psicológico dela está muito abalado, mas pelo menos como é que está a parte física dela? Ela ficou com algum ferimento, algum machucado? Graças a Deus ela ficou bem, não quebrou nada, só tomou remédio na veia. Graças a Deus ela está bem. E tua bebezinha, como é que está? Está bem, graças a Deus. Ficou com a tia dela, não chorou nem nada, ficou tudo bem. A gente percebe que desde ontem você não para, né? Mostra as tuas mãos pra gente ter uma noção. Está toda melada aqui ainda da fuligem, né? Está tudo ainda muito sujo, né? Vai precisar de uma limpeza geral pra ver se vai dar pra reconstruir e voltar pra cá, né? A casa apesar de não ser sua é alugada, você estava pagando esse aluguel com esforço porque você me dizia que está desempregado, assim como tua esposa também. Então estavam nesse início de vida mesmo, né? O que é que você perdeu? Daqui o que é que deu pra salvar e o que é que você já sabe que foi perdido? O que é que deu pra salvar daqui foi o berço, o resto que restou da cama e o guarda-roupa da minha filha somente. E as roupas queimou a maioria, se eu peguei, peguei umas 10 peças de roupa.